...do meio da rua, passou longe. Comebal Libertadores, Arrascaeta na habilidade, a deixadinha do Pedro. Gabigol, que defesa do Cuesta! Que defesa do Cuesta, tá correndo o Bandeirinha, gol! Gol! É do Flamengo! Gol! Um gol contra, um gol contra no Maracanã! A parceria funcionou na criação da jogada! Olha o trabalho de pivô que vai fazer o Pedro! A deixada pro Gabigol, ele bate! Cuesta faz uma enorme defesa! Ela vai pro gol, ela ultrapassa a linha! O gol contra, o gol contra, você tá revendo, me parece, do Marulanda! Tchau! Obrigado.